A probabilidade é de 1 mil milhões. Ainda assim, Katherine Newhart, inglesa de ascendência nigeriana, contrariou todas as apostas genéticas e deu à luz a duas crianças brancas. A analista financeira de 35 anos, negra, casada com o engenheiro Richard, de 37, branco, atraiu todos os olhares na maternidade quando seu primeiro filho nasceu. O pequeno John, agora com 3 anos, tinha pele branca e olhos azuis. Em entrevista ao tabloide inglês Dali e meio, Katherine explica que um especialista em genética disse que ela teve um bebê em 1 milhão. Ele falou que era extraordinário que, com a minha herança africana, pudesse ter um filho com olhos azuis e pele clara, conta. Acha que a história para por aí? Não. A surpresa maior veio no nascimento do segundo bebê, Sofia D, 10 meses. O casal de Milton Keynes, Buckingham Sirina, Inglaterra, não acreditou quando a parteira apresentou a filha a eles. Quando a Sofia nasceu com a pele branca e olhos azuis, fiquei em choque. Parece que a probabilidade disso acontecer é de milhões em uma. Ninguém nunca ouviu falar de uma mãe negra que teve dois bebês brancos, um atrás do outro, revelou Katherine. Os pais estão encantados com seus filhos, mas não são os únicos. Quando Johnny nasceu, sua aparência estonteante, chamou a atenção de ciclogências e talentos. Sua irmãzinha também está seguindo os seus passos e até já fez alguns trabalhos como modelo. Vai dizer que essa mistura não é maravilhosa. Em entrevista ao Daily Mail, o pai revelou que todo mundo já sabia. Ainda que seja muito interessante ver como os genes se alinharam, para nós não importa a cor da pele dos nossos filhos. Nós apenas nos sentimos incrivelmente sortudos de ter um lindo menino e uma menina. Ter filhos saudáveis e felizes é tudo o que importa para nós, contou. Para Colleen Lynch, geneticista molecular especializada em fertilização. É provável que exista um gene branco em alguma parte da ancestralidade remota da mãe devido a uma reminiscência evolutiva. Conhecido como atavismo, esses traços começaram a reaparecer. E aí